O Poder Legislativo Municipal esteve presente nas celebrações do Dia do Exército. O evento foi realizado na 6ª Brigada de Infantaria Blindada e contou com a participação do presidente de Vago Ribeiro, representando o Parlamento. Santa Maria é o segundo maior contingente militar do país, com 22 quartéis do Exército e Força Aérea. A cidade cedia a 3ª Divisão do Exército, com mais de 15 mil militares e 47 organizações no estado do Rio Grande do Sul. No dia 19 de abril é celebrado o Dia do Exército. A data é alusiva à vitória brasileira na Batalha dos Guararapes, que completa 375 anos. O comandante da 3ª Divisão de Exército General de Divisão, Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, falou sobre a data comemorativa. É uma data que nos enche de orgulho. O Exército se confunde com a própria nacionalidade. São 375 anos. Nós costumamos dizer, com muita satisfação, que a própria pátria nasceu junto com o Exército. Então é uma data a ser celebrada não só por nós, soldados, mas por toda a sociedade. O presidente Divago Ribeiro destacou que a cidade tem o 2º maior contingente do país e da importância de se respeitar as instituições. Nós estamos diante do 2º maior contingente militar do país. Santa Maria tem a honra e o prestígio de termos aqui o Exército Brasileiro e também a nossa querida base aérea. Então estar prestigiando este evento é mais uma demonstração de amor e de carinho à nossa cidade e respeitando sempre as nossas instituições. Presente também na cerimônia, o prefeito Jorge Pozobon reforça o importante apoio do Exército durante a vacinação aqui na cidade. O Exército Brasileiro é um grande orgulho para todos nós. É o braço forte e a mão amiga. E ficou evidentemente marcado com a mão amiga quando muito nos ajudaram na campanha da vacinação. O Exército teve um papel fundamental, nós enfrentarmos a Covid-19, aquele inimigo traiçoeiro, invisível e traiçoeiro e nos ajudaram muito. Portanto, hoje é o dia do Exército e nós viemos aqui com muito amor, com muito carinho, celebrar esse dia e comemorar o dia. Os civis e militares foram agraciados com as honrarias da Medalha da Ordem do Mérito Militar, Medalha Exército Brasileiro e Diploma de Colaborador Emérito. A solenidade foi encerrada com o desfile das tropas militares. O Exército Brasileiro e Diploma de Colaborador Emérito.